Bom dia, bendita a sede. Nosso corpo tem sede. É uma bênção ter sede, exceto para os que não têm água potável para beber e que são dramaticamente mais de um bilhão de pessoas nesse nosso planeta desigual. Temos sede e os outros também. Precisamos satisfazer a nossa sede e nos importar com a dos outros. Nós nos importamos com a sede quando não desperdiçamos água e nem a sujamos, quando contribuímos para que ela chegue às bocas necessárias. Essas disposições nos mostram o valor da sede. É muito bom ter sede. É muito bom ter nosso corpo clamando por água como se estivéssemos num deserto e bebê-la prazerosamente como se estivéssemos num oásis. Em lugar de pensar na sede como uma condição ruim, devemos agradecer pela sede que temos e pela água que bebemos. Sem água não há vigor. Sem sede não há vida. Devemos, portanto, valorizar a água e também a sede por ela. A sede primeiramente nos faz sofrer, mas depois de atendida nos faz viver. Temos sede porque estamos vivos. Estamos vivos porque matamos a nossa sede. A sede é uma dádiva. A água é um presente que devemos usar para nós e para servir com ela aos outros. Somos santos quando recebemos a água, tomamos dela e dela cuidamos. Desde a sua fonte à sua distribuição. Viva a sede! Eu sou o Israel Belo de Azevedo. E esta reflexão nos lembra uma linda palavra desafiadora de Jesus. Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Eles foram presos e foram me ver. Tive sede, disse Jesus. E vocês me deram de beber. Bom dia!